Ao dar pra trás aqui no canal, eu investiguei uma lenda de um tal de Blood Golem aqui no Minecraft. Aconteceu várias coisas durante o vídeo, muito assustadora. Só que no final de tudo, uma versão secreta apareceu no meu jogo. E essa versão se chamava Blood Golem, era toda bizarra. E hoje eu tô aqui nessa versão bizarra do Minecraft. Eu vou criar um mundo todo do zero com vocês. Tô aqui na aba de criação de mundos nessa versão e já tá diferente aqui. Porque o fundo não é terra como no Minecraft normal. São areias de almas, cara. Que, 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 que é assustador. Tudo bem, vamos lá. Criar novo mundo. Vamos colocar aqui, colocar sem nome, é um mundo sem nome. Aqui eu vou deixar os cheats desativados. Beleza, tudo desativado. Beleza, vamos criar aqui do zero. Bora lá, tô criando o mundo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Carregando o mundo. E começou aqui, é, oxi. É, tá estranho, porque normalmente... Nossa, ô, que? Caramba, calma, calma, calma. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Começou de noite. Como assim começou de noite o jogo, galera? E os meus passos, o som dos meus passos, estão muito estranhos. Olha isso. Estão muito realistas, cara. Caraca, que barulho foi esse? Tá tocando uns barulhos estranhos aqui. Vamos começar a pegar madeira? Caraca, os meus passos, os sons estão muito altos. Velho, o que que é isso? Tem um monstro aqui. O que que tem aqui? Meu Deus, eu tô ouvindo um monte de sons. Caraca, está assustador. O que que é isso? É um portal do Strong and Things? Parece, não parece? Credo, parece a fenda do Strong and Things. Tá, eu não vou entrar lá, porque eu não tô nem preparado. Eu preciso pegar... Tem uma bruxa ali. Uma bruxa e uma aranha muito assustadora. Vamos pegar a árvore aqui. Eu acho que esse é o Minecraft mais assustador do mundo. Meu, eu tô escutando muito. Tem um monstro aqui. Corre. Tem um monstro ali. Tem um monstro ali. Eu vi, eu vi, eu vi. Vocês viram, né? Vocês viram. Eu vi um cara ali. Eu vi um cara ali. Tinha um cara ali. Meu Deus, ele tava vindo atrás de mim. Ai, caraca, sai fora. Meu Deus, esse é o Minecraft mais assustador do mundo. Caraca, isso daqui é meu? De onde saiu esse sangue? Isso é sangue de verdade. Tem um olho ali, galera. Tem um olho piscando ali pra mim. O que é aquilo? Vocês viram? Meu, o que tá acontecendo? Calma, respira, Pixel. Respira. Vamos fazer o craft aqui. Nossa, parece que os sons tão mudando a cada vez que eu evoluo aqui. Ah, meu Deus, zumbis. Tem um monte de barulho. Ai, zumbi. Zumbi. Sai, zumbi. Caraca, olha esse zumbi. Uou, ele é malista demais. What? Olha esse Minecraft. Que Minecraft é esse? Olha isso, como que eu fico? Caraca, que doideira. Vamos começar aqui a minerar? Eu vi que tinha coisa aqui. Meu Deus, o que que é isso? Tá o Enderman, é só um Enderman. Beleza, só um Enderman, tranquilo. Passa do lado dele. Oi, meu Deus, quase que eu olhei pro Enderman. Aqui não tem nada. Meu, os barulhos desse jogo são assustadores. O que que é isso? Tá, tem um... O que que é aquilo ali? É um sinalizador, mas parece ser um beacon. Vamos dar uma olhada pra ver o que que tem lá. Ah, não. Sai daqui, zumbi. Cara, olha esse zumbi, meu. Ele é muito estranho. Pera, eu vi alguma coisa lá do lado. Pera, vai comentando aí se vocês viram alguma coisa estranha. Comenta aí. Porque, meu, eu não tô prestando muita atenção. Eu não tô com muito medo. Ali, a bruxa. Olha que estranha essa bruxa. Ah, eu não quero... É daqui. Sai embora, bruxa. Muito assustadora nesse jogo. Vambora, 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 vambora. O que que é isso? Meu, tem uma aranha louca ali. Isso realmente é o Minecraft mais assustador. E se eu não me engano, nunca fica de dia. Ele é sempre de noite. Ai, não. Sai daqui, aranha. Sai daqui, aranha. Credo, que aranha feia. Vamos continuar aqui. Ai, não. Um zumbi de novo. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Sai daqui. Meu Deus, é uma ordem de zumbis. Corre bastante. Vamos pegar aqui madeira e subir. Sobe, sobe, sobe. O que que é isso? Pra que serve isso? Faço a mesma ideia pra que serve isso. Mas tudo bem, eu tô vendo que tem sangue aqui. O que que é isso? Credo. Ah, será que é meu isso daqui? Não sei. Tô tão louco que eu tava pegando laje, achando que era pedra. De tão doido que eu tô e tão assustado que eu tô. Tá, eu vou fazer o seguinte. Credo, olha essa aranha, cara, na água. Que louco, meu. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso procurar comida, cara. Eu acho que eu vou pegar essas ovelhinhas mesmo. Tá, eu vou ter que pular. Pula. E agora... Vem cá, ovelhinha. Vem cá. Isso. Beleza. Beleza. Agora corre. Agora corre pra caramba. Meu Deus, tem muitos zumbis ali, galera. Meu Deus do céu. E se eu entrar numa fenda, galera? Eu acho que eu vou entrar numa fenda. Deve ser... Meu, o que que que... O que que é isso? Ai. Sai fora. Nossa, tem abóbora mexeu. Onde? Sai fora. Sai fora, a abóbora mexeu. Mano, a abóbora tem vida nesse jogo. A abóbora tem vida. Eu achei que era uma abóbora normal. Mas ela se mexe. Nossa, ela me dá doce. O que se eu comer? Eu como. Ela me dá pra doces. É tipo uma abóbora de Halloween. E o que que é isso? Me pegou. Sai daqui. Que susto. Me pegou. Sai fora. Mano, ele me pegou e me jogou pra água. Tá, vambora. Vambora daqui, vambora daqui, vambora daqui. Era um fantasma, era o quê? A vaca. Não. A vaca, meu monstro. Qual é essa vaca? Onde que eu tô? Me transportaram pra cá. Não é possível. Tá, eu tenho um... Ah, já sei. Vou fazer um bote. Meu, não tô entendendo nada dessa versão secreta do Minecraft. Que assustador. Vambora. Meu, não para de acontecer coisa. Sai isso daqui pra descontrair a gente, né? Todo bugado. Mas voltando, galera. Esse é o Minecraft mais assustador que eu já joguei, cara. O que que é isso? Oh, esse bicho que puxa você pra água. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai fora. Ele te puxa pra dentro do mar. Ah, ele me empurra pra dentro. Você me solta. Me solta. Me solta. Pra onde você vai me levar? Sai daqui. E ele saiu. E o que é? Ah, não. Sai. Não. Ah, depois de um tempo minerando, eu peguei alguns ferros e... Ah, não. Cara, de novo isso não. Isso não, isso não. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Que bicho é esse? É... Oi? Oxi. Que bicho é esse? Ah, sai. Ah, sai. Meu Deus do céu. Caramba. Como foi, cara? Nossa, que susto. Tá, ainda bem que a gente tá equipado aqui. Eu tenho alguns ferros. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou fazer uma... Um peitoral de ferro e também uma calça de ferro. Vai ajudar pra caramba isso. E agora é o seguinte, galera. Eu vou entrar naquele portal. Meu, que susto que eu tomei agora. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem mais um... Nossa, que bicho é. Ah! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Tá. Venha. Venha. Nossa, esse bicho dá muito dano. Esse bicho dá muito dano. 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 Sai fora, sai fora, sai fora. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou comer aqui. Peraí. Ih! Meu Deus! Sai de piscar! Não! Meu Deus do céu, que susto! Eu vou piscar aqui. Eu vou entrar no portal. Eu vou entrar no portal. Eu entrei. Cara, esse é o jogo mais assustador do mundo. Caraca. Que mundo é esse? Será que é o mundo invertido, galera? Se... O que é isso? O que é isso? Sai fora! Mano, um morcego gigante, credo! Ai! 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 Caramba, eu vou morrer. Ele me deu muito dano. Caramba, um morcego. Sei lá. Credo, que lugar é esse? É tipo um mundo invertido isso daqui, galera. Tem madeira? Será que tem Demogorgon aqui? Nossa, olha isso, cara. Aquele bicho me mordeu. Ele só me mordeu e foi embora. Ah, ele é de novo aqui. Ele tá de novo aqui. Não dá pra escapar dele. Ai, ele é tipo um escorpião voador assustador, credo. E essa água? Isso é água? Eu vou entrar na água. Ai, não. Essa água é dura. Não! Ai, ele me matou, galera. Toda vez que eu morro, eu ganho uma chave. Eu não sei aonde usar essa chave, mas eu ganho uma chave. Ah, pera. Tem alguma coisa aqui. Pera, quando eu pego a chave na mão, alguma coisa no mapa brilha. Olha, tá, eu vou ir até lá pra ver o que acontece quando a gente chega lá nesse lugar que ele tá pedindo. Será que é um baú, algum item? Vamos ver. Tá, tô chegando. E, galera, ó, ele tá bem ali. E eu acabei de ver que esse daqui é o mesmo lugar que a gente tava com o nosso bote. Eu não sei se eu morri aqui alguma vez, mas o bote tá aqui. Vamos dar a volta aqui e vamos ver o que tem ali e o que a gente abre com essa chave. É, galera. É o meu túmulo! Ah, túmulo! Ele ficou no meu barco! É o meu túmulo, cara. Pixel, morreu no dia... Caraca, ele mostra até o horário. Que louco! Vamos pegar. Credo! Eu ganhei comida e os meus itens de volta. Sai daquilo, bicho estranho! Ele tá aqui! Bugou! Bugou tudo! Bugou tudo! Até o Minecraft assustador consegue ser estranho e engraçado, cara. Olha isso, beleza. Vamos tentar sair do barco sem o bicho pegar a gente. Isso, boa, 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 boa. O que é isso? Hum, é... Galera, eu abri a chave do meu item antigo, então a gente vai ter que entrar naquele portal do submundo pra abrir a chave do nosso baú que a gente perdeu lá. Pra pegar o nosso item de volta. E eu tô fascinado com esse bichinho. O que que ele faz? Ah! Dá muito dano! Sai, bicho! Ah, tô sem nada! Ai, qual foi? Não, 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 bicho. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai daqui! Sai daqui! Ele anda tão devagar, mas ele dá tanto dano. Ai, 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 ai. Corre! Vamos comer esse treco aqui. Espera, o que que é isso? Será que era a minha carne? Eu nem sei o que eu comi. Eu só sei o que eu comi. Tá. Vamos matar esse bicho aqui? Vamos ver o que acontece se a gente matar ele. Meu, ele não morre. É imortal. Ele é imortal, cara. Meu, olha isso. Uou, ele dropou flechas e vidro. Sério? Flecha e vidro? Por esse bicho que dá maior dano. Ah, não, o zumbi de novo, cara. Ah, não, cara, o zumbi de novo. Galera, é o seguinte. Eu desisto desse mapa. Meu, como será que deve ser o The End desse jogo? Ok, eu tô no The End, galera. E tem um monte desses olhinhos aqui. E toda vez que eu olho pra ele, eles morrem. Eu não sei por quê. Eu não sei. Provavelmente se eu ficar de costas e... Ah! Que isso? Eu tô com medo. Ai, o grui. O grui. O grui. O grui. O grui. O grui. Não, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. O grui, o grui, o grui. Meu Deus. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. É o grui, é o grui. Esses bichinhos, se eu ficar parado, meio que... Se eu não olhar pra eles, eles meio que me assustam. Ih, meu Deus. O grui tá aqui. Sai fora. Sai aqui. Sai aqui. Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Cara, é bizarro o The End. Meu, como será que deve ser o Nether? E esse aqui é o Nether desse jogo. Olha que bizarro. É todo diferentão, cara. Não tem nada a ver com o Nether normal. Caraca, tem umas pedras diferenciadas. Que louco, cara. E com certeza deve ser muito mais estador. Por enquanto eu não tô vendo nenhum monstro. Mas daqui a pouco vai aparecer, hein, galera. Já tô escutando uns monstros. Doideira. Cassei. Não quero mais jogar esse Minecraft assustador. Desisto. Eu desisto. Vou embora. Vou embora daqui. Chega. Chega, galera. Acabou. Eu não tô morrendo. Eu tô me regenerando. What? What? Eu não entendi nada. Galera, vocês viram isso? Eu me regenerei na lava. Então eu vou ficar aqui pra sempre. Não, 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 não. Não, 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 não. Qual foi? Ah, cara. Credo. Olha isso. Não. Galera. Eu acho que vou ficar preso aqui pra sempre pra você desbugar o Minecraft.